Música Mediante a manifestação silenciosa dos funcionários da Assembleia Nacional, dentre outras exigências levantadas, a questão do PCCS esteve em debate no plenário. A Ossídio e o maior partido da oposição são de acordo que seja aprovado o processo de plano de cargos, carreira e salários e sugeriram que o mesmo seja agendado em janeiro para a sua aprovação. Os funcionários têm razão, porque já se restou tempo demais para a aprovação desta iniciativa. Seria o espaço de assumirmos um novo compromisso de em janeiro aprovarmos definitivamente este instrumento, que é um instrumento importante para a vida também dos funcionários. Que tomássemos aqui uma decisão, dizer para quando é que nós poderemos discutir o PCCS para dar resposta aos trabalhadores da instituição e também dizer, mesmo que seja em março, abril ou maio ou junho, e se for o caso disso, dizer-lhes que nesse caso havia retroatividade a partir de uma certa data. Segundo o líder do Partido no Poder, desde o orçamento de 2018 para 2019, está contemplada a verba para o PCCS e diz que só não avançou porque precisou rever a orgânica da Assembleia Nacional. Conseguindo, em relação ao PCCS, a verba está prevista no orçamento privativo da Assembleia Nacional. Restam-nos chegar a acordo em relação à orgânica ou avançar independentemente da orgânica, se assim considerarmos em 2019. Por isso quero dizer que as reivindicações justas dos funcionários da Assembleia Nacional serão tomadas em devida conta. E de acordo com o presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional, no processo privativo da Assembleia prevê-se uma verba de mais de 9 mil contos para impactar os efeitos de um novo PCCS.